Só nos primeiros três meses deste ano, mais de 500 pessoas foram detidas, acreditem, em festas clandestinas. Samara Marcial, vamos ver. Fica preso. Fica não, não fica. Agora, está vendo esse mesmo pessoal aqui detido, esse mesmo pessoal, é o primeiro para ir na internet a protestar. Olha, são um absurdo, hospitais lotados, cadê a vacina? São os primeiros a ir para o celular. O que tem de cientista aqui, o que tem de cientista aqui e crítico de governo, olha, podia estudar para fazer jornalismo e prestar um serviço bacana, mas eles são aqui, são os primeiros previsão do celular. Absurdo. Minha mãe está na fila do hospital. Foi você que levou para casa. Só isso. E na hora que tua mãe morrer, teu pai morrer, a consciência, se é que você tem, vai pesar. Vai pesar. Moçada, moçada, meninas, rapazes, raposas, olha, eu sei que você está subindo pelas paredes, doida para fazer as unhas, fazer uma festa, participar, dançar, brincar, rebolar. Foi pagode, forró, está doida, está doida. Eu imagino, os meninos também estão todos doidos para tomar uma, se animar, mas ainda não está na hora. Se a gente baixar a guarda agora, vai dar errado. Não é porque a situação melhorou para a gente agora. Manaus, Amazonas é o estado que mais vacina no Brasil. Olha que legal. E isso as pessoas negam essa informação, ficam só querendo contar a desgraça para você, né? Só querem contar a desgraça. O jornal não tem intenção de levar melhoria para a cabeça de vocês, da sua mãe, do seu pai. Não, é só a desgraça. Aqui não, aqui vai ao contrário. Amazonas é o estado que mais vacina no país. Já reduzimos o número de mortes, de internações. Nós já temos vagas, temos leitos, já estamos oferecendo vagas para outros estados, para vocês terem ideia. E é uma justa retribuição com o que eles fizeram com a gente. Justo, justo, justo. Mas não quer dizer que a cura chegou, não. Não quer dizer que está... Olha, está... Não, 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 não. O plano continua. As restrições têm que continuar, mesmo. Algumas são exageradas. Que eu não consigo entender até hoje. Mas... Num local onde você aglomera muita gente, muita gente... E outra coisa. Festa... Festa ninguém está preocupado com máscara, tá? Festa o cara quer tomar uma, quer saber de beijar, abraçar e tudo. E eu entendo vocês. Mas não pode baixar a guarda. Não é agora. A cura ainda não existe. Festa, pelo amor de Deus, tomem cuidado. Tomem cuidado. Não vacilem, não. Vocês estão levando para a casa de vocês o problema. Pense dessa forma. Se você mora com mãe, pai, avô, tia, sei lá. Você está levando o problema para dentro da sua casa. Você é jovem, sadio, forte. Jovem, bota na cabeça que pode tudo. Andar na roda, uma roda só. Pode fumar maconha, dar um pulo. Depois, quando chegar na minha idade, aí você vai dizer. É mesmo. Quando o seu corpo começar a cobrar de você, a conta é cara. Eu trabalho tanto, metade vai para remédio. É assim. Eu tenho tanta dor. Tem manhã, já teve manhã que eu acordei, sem nenhuma dor. Eu achei que eu tinha morrido. Você está rindo, não é? Eu olhei para a Laura, eu me senti no filme Ghost. Se ela não respondesse. Oh, my love. Qual a intenção sua hoje? Qual é? Você quer ser o Bira do Jô Soares, é isso? O Jô fechou, imagina isso aqui. Ele quer ser o Marquinhos do Ratinho. Atenção.